E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui estou eu com mais um unboxing aqui, unboxing rapidão pra vocês. Quem me enviou esse produto aqui foi a loja RIC.shop que atua no Mercado Livre e faz as entregas aí rapidão e também presta um bom atendimento. Chegou bem rápido aí, obrigado pela confiança aí, me presentearam aí com essa Smart Band que tá aqui dentro, que é a Xiaomi Mi Band 3. Então, se tiver link eu vou deixar aí na descrição, tá ok? Se tiver link desse produto aí, eu vou deixar na descrição para você conferir o melhor preço dela aí. Então, cara, eu vou já começar aqui a abrir pra vocês verem. Então tá aqui pessoal, como vocês podem ver, veio bem embalado e tá aqui mais uma mensagem de novo. A nossa maior missão é ver o sorriso no rosto de cada cliente, eles agradecem aí. É claro que eu não comprei, eles me mandaram aí, me presentearam com essa Smart Band e tá aqui ó, RIC.shop no Mercado Livre. Vou deixar o link da loja na descrição, lá você vai encontrar diversos produtos lá. E se tiver o link dessa Smart Band, achar o Mi Band 3 e eu vou deixar também na descrição, tá certo? Então, vamos lá. Como vocês puderam ver aí, ela veio bem embalada e tá aqui, produto intacto, caixinha bem organizada. E vamos aqui ver o que vem dentro da caixinha aqui. É claro que eu já fiz unboxing uma vez aqui da Xiaomi, da Mi Band 3 aqui no canal. Mas eu não tenho mais aquela Smart Band, eu vendi ela. E agora essa aqui eu vou ficar para uso pessoal. A contar que foi presente, né? Então, vamos aqui ver o que vem tanto. Tá aqui, vem só a Smart Band. E aqui também deve vir o manual. Deixa eu ver aqui se eu tiro. Tá aqui o manual dela, um livrinho pequenininho aí. Tá aqui também o cabinho de carregamento dela. Cabo de carregamento da Mi Band 3. Então tá aí pessoal, ela já veio já com bateria. Tá pedindo para parear com o smartphone. E depois eu vou parear ela com o smartphone e vou fazer as configurações iniciais. Aqui tem uma pulseira, se eu não me engano é uma pulseira de TPU. Tem aqui a telinha dela, a telinha toda estilosa, toda redondinha. E se você quiser tirar para fazer o carregamento, é só fazer esse processo aqui. Aí ela sai da pulseira e você pode fazer o carregamento aqui sem nenhum problema. É só encaixar que ela tem os plugs aqui do lado. Então encaixou aqui, faz o carregamento. É só conectar em qualquer entrada USB, seja de um PC ou então de qualquer carregador que ela vai carregar. E tá aqui ó, pulseirinha muito estilosa. Aqui atrás ela tem os sensores. Tem um sensor de velocidade, sensor de batimento cardíaco e várias outras funções que ela traz aí. Tá aqui o logozinho da Mi, que é o logo da Xiaomi. Bom pessoal, eu já parei ela aqui com o smartphone. E tá aí, ela já tá com a hora certa. E movimentando aqui pra cima a gente vai ter algumas opções, ó. Vai ter a opção de passos. Puxando para a direita você vai ter algumas opções a mais, ó. Vai ter a opção de caloreia queimada. Vai ter a bateria que tá em 6% aqui, como vocês podem ver. Puxando de novo vai tá a opção de passos. Subindo para cima você vai ter algumas opções, como a frequência cardíaca. Vai ter a opção de esteira. Vai ter outras opções. E é isso. Então tem vários recursos que você pode estar aprendendo a utilizar a partir do momento que estiver com a SmartBand em mãos. E é isso. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou deixa o like, se inscreva no canal. E fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.